Tânia Maria Kaminski foi a vereadora mais votada para ocupar a cadeira principal do Legislativo Municipal. Além dela, três vereadores foram votados para fazer parte da nova mesa diretora do ano de 2023. Cristina Meira foi eleita segunda secretária, Rômulo Fagion o primeiro secretário, e Eduardo Dallacosta será o mais novo vice-presidente do Legislativo. Para a nova presidente, a expectativa para o próximo ano é alta. Eu quero fazer um trabalho em conjunto com todos, sem ter essa diferença de oposição e base, sabe? Eu acho que a gente tem que caminhar todos juntos em prol de uma coisa, que é o bem-estar da cidade de Pato Branco, que eu sempre luto e sempre quero fazer essa diferença. Claudemir Zanco, atual presidente da Câmara, fez uma avaliação de como foi o ano de 2023. É um trabalho rápido, se colocar no calendário são dez meses. Nesse tempo eu me dediquei diretamente a formalizar o Legislativo. Então, licitamos aqui a remodelação do plenário, criamos alguns locais para debate das comissões, implantamos o impostrômetro, criamos a semana do debate do orçamento, e foi um ano de muita atividade à frente dos dez outros vereadores, o qual eu só tenho que agradecer. O corpo legislativo, a parte administrativa pelo apoio, me sinto muito feliz em poder ter contribuído com a cidade de Pato Branco. Então, só nos resta agradecer e desejar um Feliz Natal a todos. A sessão solene de posse da mesa diretora, que conduzirá os trabalhos na sessão legislativa de 2023, será no dia 2 de janeiro, às 10 horas, no plenário de sessões da Câmara Municipal.